Fala pessoal, beleza? Ficamos aí há quase uma hora aqui parado bem no começo do contorno aqui de Curitiba no estado do Paraná, quem vem de São Paulo Aqui é quatro barras Algum acidente provavelmente porque muito ter parado ali na fila Agora que liberou E eu liguei a câmera pra ver o que tem aí pela frente Tiraram, o que aconteceu Pelo tempo parado ali era alguma coisa meio grave A gente é capaz de almoçar no túnel Se eu tivesse olhado o Wazer Que é aquele aplicativo de trânsito Dá pra ter dado aquela cochilada depois do almoço ali Mas eu peguei nem Nem olhei e falei, hoje é sabadão, é sossegado aqui né Nesses dias de semana até dava pra dar uma olhada Nem olhei Foi eu sair do posto do Túlio ali Que tem um posto né Posto de gasolina ali que o pessoal parava tanto Já filmei lá o posto top viu No posto da rede de Túlio aí É bem É bem atrativo pra parar Aí um pouquinho antes ali do contorno Parei no posto lá pra almoçar Aí saí pra seguir viagem Ficar aí com a filha enorme Não sei se é acidente Quero entender porque que tava parado ali Rapaz, tudo é possível Mas é Tem coisa que não dá pra explicar nesse contorno aqui Rapaz, olha É pista dupla É reta É livre E acontece tanto acidente Tanto trânsito nesse lugar Que você não faz ideia E depois ali de São José dos Reais Que é a próxima cidade que a gente vai Vai vir ali É tumultuado demais ali Porque é É o que gira né Em volta da cidade O pessoal que se desloca pro trabalho Pra ir, pra voltar Que mistura trânsito De caminhão Com o trânsito de O fluxo de Das pessoas que circulam né Já não suporta mais Todo dia tem trânsito Pesado Nada Bem difícil Pois é Não apareceu o acidente não Não tem nada por enquanto Eu tinha olhado Tem um pouco de óleo aí No meio da pista Tá vendo hein Isso aí tem tudo pra ser óleo diesel Esse preto aí Que vocês estão vendo Isso aí fica um sabão na pista também Eu tinha olhado lá no Wazer A hora que Eu parei pra ver o tamanho da fila Me parecia que ele Era por aqui Ou era alguma coisa Que a polícia parou ali Pra Pra fazer alguma Porque aqui próximo Tem o O presídio né A PCL Piraguara Ah não Foi aqui ó Já tiraram O cara Ficando um pedaço De porta ali Rapaz Deve ter que ser Uma bagaceira Que não foi fácil Não Bem aí mesmo Vocês viram ali No meio O cara tava Tirando um pedaço De porta ali Uma bagaceira Feia Eu acho que isso foi bem Cedo isso A noite Porque agora que liberou Já liberou tudo É Tem que ficar ligado né Trânsito é complicado Uma das coisas que Te salva muito No trânsito Pode te livrar De muitas situações É manter essa distância Assim ó Distância de segmento Sempre que possível Porque Mantendo essa distância De segmento Você consegue ter Uma ação melhor né Um tempo de ação Reação melhor E a velocidade né Velocidade Ultrapassagem Fadiga Sono Tudo isso contribui E você Já se inscreveu No meu canal Então se inscreve No meu canal Por sempre curtindo Esse país Bonito Essas belezas Eu gosto Desses trechos aqui Essas paisagens Desses pinheiros Dos dois lados Estamos chegando Na capital ecológica Capital do Paraná Estado do Paraná O estado mais sustentável Do Brasil É o que diz o outdoor Na frente Que eu vi né Que é o estado Mais sustentável Do Brasil Consegui Vamos pegar BR-101 Joinville Itajair Até chegar lá No Rio Grande do Sul Valeu pessoal Deixa o like Se inscreve hein Que ajuda o Jairzão aí Um abraço Tudo de bom GoPro Pare de gravar Ali pessoal Acho que tá ali A bagaceira A gente tá ali Deixa eu ver Se foi essa Seguinha Que se inscreveu Pelo jeito Tiraram Do lado Do centro Pra cá É Foi Seguinha Que tombou Lá Pelo jeito Aí Por isso Que tinha aquela Porta lá Que caiu Lá Do carro Tiraram De lá Trouxeram Ali Com acostamento GoPro Pare de gravar